Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira live da Abravidro. Mantendo o nosso compromisso de trazer sempre o melhor conteúdo do mercado vidreiro para você, a gente está inaugurando aí uma programação, uma série de lives aqui no Instagram. Eu sou Yara Bentes, sou superintendente da Abravidro e editora da revista Vidroplano. Estou hoje aqui com o nosso presidente José Domingos Seixas e temos também três convidados. Estão conosco diretamente de Jacareí, os diretores executivos da Sebrasa, Leopoldo Castelo e Reinaldo Valu, e o gerente comercial da Sebrasa, Flávio Vanderlei. Bem-vindos a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nessa primeira live, a nossa ideia é conversar aí um pouquinho sobre o mercado vidreiro em tempos de pandemia. A nossa conversa vai ter duração aproximada de uma hora, que é o tempo que o Instagram permite, e depois a live vai ficar salva para você assistir aqui no Instagram e depois vai ser replicada também em nossos outros canais. Bom, para você que acabou de chegar, seja bem-vindo. Estamos começando aqui a nossa primeira live da Abravidro, com convidados o presidente da Abravidro e os três principais executivos da Sebrasa. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Domingos, quais são as maiores dificuldades que os processadores estão encontrando nesse momento de pandemia? Boa tarde. Quero agradecer aos diretores, muito obrigado. E estamos diretos às respostas, porque o nosso tempo é curto. Eu acredito que uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é a incerteza qual vai ser o direcionamento do mercado. Nós temos incertezas múltiplas, de vendas, produção, fornecimento e por aí afora. Outra dificuldade que eu acredito são nos gastos. Cortar gastos de uma hora para outra, investimentos que já se... Possivelmente já estão a caminho. Esses são os grandes desafios que a indústria também tem. Os gastos. E eu acho que o outro terceiro desafio é a inadimplência. Hoje nós temos uma inadimplência muito grande e nós temos que ter uma sensibilidade de saber, de fato, as dificuldades ou as oportunidades do mercado. Quem está, de fato, com dificuldade ou aqueles que estão nas oportunidades. Flávio, a gente ouviu aí do Domingos os principais desafios na perspectiva dos processadores. Como é que a Sebrace está enxergando o mercado vidreiro nesse momento de pandemia? Meira, boa tarde novamente, Domingos. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão entrando na live. Bem, realmente a gente está num momento único, um momento que a gente não tem precedentes. Mas antes de falar da questão desse momento, eu só queria fazer uma pequena introdução das expectativas que nós tínhamos para esse ano. Nós sempre procuramos estar embasados por alguns indicadores. E o principal deles é o PIB. A PIB, todo mundo sabe, mas é o que representa a somatória de todos os valores da nossa economia. Nós tivemos, no ano passado, um crescimento pequeno, mas um crescimento de 1,1% do PIB. E esse ano com a expectativa de 2,3% de Domingos. Então, ou seja, tínhamos uma expectativa para com a economia geral no Brasil. E sempre a gente procura fazer um paralelo para com o vidro. Então, nossas expectativas estavam em torno de 4%, 4,5% para com relação ao mercado do vidro. Sendo que, já pelas expectativas das consultorias que nós acompanhamos, tanto o boletim Focus, que já sinalizando em torno de 3,76 negativo, ou seja, aquele 2,3 negativo positivo, já virando 3,76. E há tendências que a consultoria que a gente acompanha já se sinalizando acima de 4% negativo. Acho que é importante a gente entender essa expectativa e entender também que o vidro, ele é direcionado principalmente para três importantes segmentos. O primeiro deles é a construção civil, onde o Domingos estava comentando, os clientes, os temperadores, os processadores e as dificuldades. 80% do nosso mercado é construção civil. 15% é automotivo. E 5% nós temos outras indústrias, principalmente linha branca, que são indústrias de refrigeradores, de eletrodomésticos e o moveleiro. Então, esses 5%. Bem, começando pela questão dos móveis, do moveleiro e da linha branca, esses são segmentos que dependem muito do comércio. E o comércio, e esses segmentos no mês passado, no mês de abril, nós, pelos indicadores que nós acompanhamos, isso já vendo da Valor Invest, nós tivemos uma queda de 56,2% no mês de abril, já tendo uma queda, já acumulando uma queda no mês de março de 13,5%, ou seja, duas quedas consecutivas. E também, fazendo um contraponto com as operadoras de cartão, nós recebemos alguns informativos. Para vocês terem uma ideia, como a questão dos móveis e da linha branca depende muito do varejo, o varejo no mês de abril caiu 29%. E esse varejo, ele é dividido da seguinte forma, você tem os bens não duráveis, que houve uma queda de 1,3%. Os bens duráveis, que aí já é totalmente ligado à questão do móvel e da linha branca, para as operadoras de cartão caiu 44,6%, ou seja, mais próximo daqueles 56% que eu comentei com relação ao Valor Invest. E o terceiro ponto que as operadoras comentam é a questão dos serviços, que caíram 58% no mês de abril. É importante salientar também que nesse segmento, tanto no moveleiro quanto na indústria de linha branca, as indústrias, em sua totalidade, pararam. Então, ainda algumas estão tentando voltar, mas na sua maioria ainda não tem uma data certa para retorno. O segundo segmento que eu comentei, que é a questão do automotivo, que representa de 13% a 15%. A expectativa para esse ano no mercado interno, nós tínhamos, com relação ao Fávia, em torno de 3 milhões de unidades, que representava um crescimento de 9% em relação ao ano passado. Começamos bem, em janeiro e fevereiro, até que estava positivo. O mês de março já apresentou uma queda de 21,8%. Então, com essa queda do mês de março, o acumulado de janeiro a março, nós já temos 8% de queda no acumulado no segmento automotivo deste ano. E no mês de março também, o que a gente recebeu da Anfávia foi o seguinte, o mês de março ele começou com uma determinada quantidade de veículos por semana, por dia, e as duas últimas semanas, eles apontaram uma queda nos licenciamentos de 86%. Então, isso mostra como que foi o mês de março, já preparando o mês de abril. O mês de abril, a Anfávia não gerou essas informações ainda. Pelo que a gente acompanha, o mês de abril, a queda vai ser em torno de 75% a 80% das vendas no mercado interno. E mesmo aqueles que conseguiram comprar, tiveram muita dificuldade para licenciar, porque muitos detrans fechados, então, isso devido à questão do contato para se evitar. Então, a situação do mercado automotivo, ele passou nesses dois últimos meses nessa situação, e no mês de abril também, nós tivemos 63 fábricas paradas, segundo a Anfávia, ou seja, todas as fábricas, elas pararam. Então, ou seja, os dois primeiros segmentos, que a gente falando tanto de moveleiro, linha branca e automotivo, que são indústrias, você tem as operações praticamente paradas. Com relação ao mais importante para nós, o vidro, a condição civil, que é o que representa 80%, então, nós tínhamos uma expectativa alinhada com o PIB de um crescimento de 4% a 4,5%, porque a gente sempre multiplica por 2%, é lógico, isso fazendo um resumo, o PIB do ano passado, ele foi positivo, ele fechou com 1,6% positivo. Importante dizer, apesar desse índice ser muito baixo, de 1,6% somente, nós viemos de 5 anos consecutivos de construção civil negativos, ou seja, nós tivemos 5 PIBs negativos consecutivos e somente 2019 com 1,6% de crescimento. Começamos bem também o ano, janeiro e fevereiro, eu estava apontando para esse alinhamento com relação às expectativas. Agora, infelizmente, a situação atual, você já começa a receber cenários negativos, previsões negativas com relação à construção civil também. A tendência, ela coloca que os lançamentos de imóveis já caíram na ordem de 30%. Mais alinhado para com o vidro, a gente procurou fazer uma pesquisa no final do mês de março, para entender quais dos nossos clientes iam estar operando ou não, quem ia estar trabalhando, quem ia estar parando para colocar em férias a operação. Então, na pesquisa que nós fizemos no finalzinho de março, lá por volta do dia 26, nós já tínhamos uma perspectiva para o mês de abril termos 65% de nossos clientes com as operações fechadas. Fechada no sentido de estarem parando para aproveitar, para tirar férias, devido à situação do comércio já para a questão da construção civil. Então, esse cenário que a gente soma dos principais, a gente pode ver que nós tivemos um impacto muito grande com relação ao vidro, tá, Yara Domingos? Sim. Obrigada pelo panorama aí, bem minucioso, Flávio. E você falava de linha branca, indústria moveleira, a gente vai ter aí um dado provavelmente bem negativo também em maio, né? A gente tem aí as comemorações do Dia das Mães, que habitualmente é o segundo feriado com mais vendas para esse tipo de produto, né? Depois do Natal. E os sinais para o Dia das Mães não são exatamente os mais positivos. Vamos ver o que a gente vai ter de resultado depois. É, infelizmente. Obrigada. Valu, nesse período, qual que é a estratégia que a Sebrás está aplicando para manter os fornos em operação? Olha, Yara, na verdade a gente fez de tudo com pouco. A primeira grande medida que a gente tomou foi aproveitar esse período para rebalancear os nossos estoques. É natural que nas operações de dia a dia acabe ocorrendo falta de uma dimensão ou outra, de um produto especial ou outro. Então, aproveitamos para rebalancear os nossos estoques. Antecipamos uma série de manutenções já previstas. Vocês sabem que os nossos fornos demandam uma série de cuidados que são planejados. Então, a gente aproveitou tudo aquilo que a gente podia antecipar para esse momento a gente fez. E, no limite, ocorreram situações em que a gente teve que simplesmente fazer o que a gente chama recircular caco. Ou seja, paramos de produzir vidro dada a situação do mercado. Foi algum tipo de situação limite que encontramos, mas precisamos também usar desse recurso, Yara. Ok. E falando em estratégia, vocês foram a única usina de base a anunciar a suspensão das operações de expedição. Vocês fizeram isso por um período no final de março, comecinho de abril. Por que vocês tomaram essa decisão e como isso foi recebido pelo mercado? E me pergunto também se isso teria relação com essa pesquisa que o Flávio comentou que vocês fizeram e que apontava que 65% dos clientes estariam fechados. Olha, Yara, numa situação como essa, e eu acho que não podia ser diferente, a prioridade absoluta da Sebrace foi no sentido de preservar a saúde das nossas equipes. E aí eu acho que vale a pena a gente voltar 45 dias para lembrar qual era a situação que a gente tinha na metade de março, mais ou menos. Primeiro, sob a ótica dos protocolos todos de prevenção, eles eram diferentes daquilo que a gente tem hoje. Para dar um exemplo básico, a própria questão de máscara, naquele momento, se falar, a própria OMS falava que máscaras eram reservadas para eventuais suspeitos de contaminação. Aliado a isso, tínhamos um cenário de medidas governamentais no sentido de promover o isolamento social e também não estava claro naquele momento qual era a extensão dessas medidas e eventuais consequências para quem não cumprisse. Aliado a isso, tem essa visão que o Flávio já compartilhou, a gente foi para o mercado, conversamos com os clientes, com parcela importante do mercado e verificamos não só que vários deles tinham atividades paradas ou nível estocado. Seu áudio não está funcionando. Desculpe, desculpe. Tínhamos vários clientes que estavam estocados porque vocês se lembram, o mês de fevereiro foi um mês bastante forte. Então, aliado a tudo isso, a gente entendeu que era o momento de suspender sim as expedições, deixamos uma equipe de plantão para eventuais incêndios, eventuais necessidades pontuais dos nossos clientes e foi assim que a gente manteve um atendimento para algumas urgências e o mercado, aqueles, o nosso grupo de clientes não pôde se queixar de falta de vidro nesse período, Yara. Tá bom. Flávio, e como é que está a demanda por vidro hoje? A gente falou aí de um retrato logo do começo da crise, fevereiro foi um mês bom, março ainda mais ou menos, e hoje, maio, 5 de maio, como é que está a demanda por vidro? Antes de fazer a resposta já de maio, Yara, eu queria só comentar o seguinte, cada mês que a gente perde fazendo uma conta direta, ou seja, um mês de 12, 12 avos, você tem 8% de impacto, e você pode ver pelo comentário que eu fiz anteriormente, você tem várias indústrias que elas simplesmente fecharam, não faturaram nada no mês de abril, né? Então, nós já tivemos, como o Valor mesmo comentou, uma queda no mês de março, o mês de abril, que infelizmente, a gente teve duas semanas de expedições só para atender algumas urgências de nossos clientes, mas o faturamento muito baixo, pois nós abrimos as expedições, os faturamentos continuaram baixos, então, ou seja, o que nós tivemos de volume no mês de abril, infelizmente, ele foi desprezível, por quê? Porque existe um outro fator, porque independente da questão do mercado, os nossos clientes tendo a questão do estoque e tendo que priorizar o caixa, a indústria de base acaba sofrendo mais, porque tem também o fator do estoque nos nossos clientes. O que a gente entende é o seguinte, agora para o mês de maio e junho também, até aproveitando já fazendo um número um pouco maior e tentando gerar já um cenário para o fechamento do ano, a gente entende o seguinte, nós temos os segmentos que eu comentei que ainda não estão certos do retorno, a construção civil também dependendo da questão do comércio, o cenário que a gente entende, já com esse impacto de 8% já no mês de abril de redução de vendas efetivas para a indústria de base, a gente entende, até porque essa pesquisa que eu falei no mês de março, a gente tem procurado fazer pesquisas semanais para os nossos clientes, porque essa questão é muita novidade, então é importante que também a gente esteja totalmente alinhado para a perspectiva dos nossos clientes que estão mais na ponta. Lógico, você tem uma amplitude de informações bastante grande, mas a gente procura condensar tudo isso, colocar num pacote só para tentar colocar um cenário. O que a gente tem basicamente de leitura é o seguinte, a gente deve ter um mês de maio e junho, ainda na metade do que seria o faturamento razoável da indústria, ou seja, o impacto ainda de 50%, é lógico, fazendo o escalonamento pode ser um pouco menos em maio, um pouco mais em junho, mas a gente entende que os dois meses devem colaborar com uma redução de 50%, ou seja, tendo praticamente 100% no mês de abril, praticamente 50% em dois meses que daria mais um mês inteiro. E o impacto que nós tivemos no mês de março e ar e domingo. Então, o nosso entendimento é que esse ano, infelizmente, nós devemos projetar e tendo uma recuperação para o segundo semestre, tentando ter os números parecidos com o do ano passado, a expectativa nossa, infelizmente, é de uma queda de 20% a 25%. Esse número, para nós, é bastante impactante porque entendo o seguinte, o mercado do vidro, o ano passado, ele fechou na ordem de 1,7 a 1,8 milhão de toneladas. Para vocês terem uma ideia, para quem não está acostumado em falar em peso em tonelada, isso representa mais ou menos 600 truques por dia que sai da nossa indústria. E considerando que a Sebracia tem 5 dos 10 floats no mercado, então, ou seja, todo dia sai 300 caminhões das nossas fábricas. Vou aproveitar o seu gancho de falar das cinco formas, Flávio. A gente recebeu uma pergunta aqui da turma que está assistindo. a gente que é qual é a situação dos fornos da Sebracia hoje. O Valor fez o comentário, não sei se você quer complementar o Valor em relação aos fornos. Exatamente o que eu falei, Yara, pelo fato de termos cinco fornos, isso nos possibilita fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo, rebalanceamento de estoque, manutenção, e tem situação, sim, onde a gente teve que ser um pouco mais duro e parar a produção. Isso aí é inevitável no cenário atual. Mas voltando com relação ao comentário, Yara, então, ou seja, tem 300 caminhões que precisam sair da fábrica que não saíram nesses meses. Então, isso, o impacto é bastante grande. Lógico que, até aproveitando o canal, nós temos sempre entrado em contato com os nossos clientes, até pedindo paciência, porque esses números são importantes para a gente entender o nosso mercado, essa perspectiva de cada um, para que a gente possa direcionar as nossas capacidades produtivas em relação a espelho, a laminada, a proteção solar e ao próprio float. Eu vou pegar aqui o gancho de novo dos fornos e vou fazer uma pergunta para o Leopoldo. Leopoldo, como é que fica nesse cenário a expectativa que se tinha de manutenção do C2? O mercado fala também um pouco sobre o C4, tem manutenção também, mas o que a gente tinha de informação oficial da Sebrace era a expectativa de manutenção no C2 e os planos para o C6. Como é que a gente fica nesse cenário econômico tão diverso? A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a manutenção do C2 é necessária. O C2 já tem quase 19 anos de vida, portanto, digamos, como toda a indústria em algum momento precisa passar por essa manutenção e o C2 está entrando em um período que eu te diria que é um dos mais longevos dentro do nosso grupo. Por outro lado, como foi comentado anteriormente, é um período onde a gente está priorizando caixa, a gente tem que ser extremamente cuidadoso com os investimentos e com as despesas. Então, nesse sentido, pelas características e estado do forno, a manutenção do C2 será feita, mas será feita em algum momento de 2021 e não agora. Com referência ao C4, o C4 também é um forno que começou em julho de 2004, portanto, já tem mais de 15 anos de vida também e em algum momento vai ser necessária a manutenção dele e a gente vem acompanhando constantemente o estado dele para ver qual é o momento mais apropriado para fazer isso e será posteriormente a manutenção do C2. E os planos do C6 ficam, então, agora? Com referência ao C6, e agora, como nós comunicamos naquele evento dos 45 anos da Sebrace, nós já temos a licença ambiental, nós já temos o projeto também em cima do qual a gente está trabalhando, porém, o timing de qualquer novo investimento vai depender da recuperação do mercado, como o Flávio comentou anteriormente, a expectativa de queda que a gente tem para este ano é extremamente significativa e vai depender da recuperação que a gente tiver em 2021, 2022 para acertar o timing apropriado do investimento. Sebrace sempre está comprometida com o mercado doméstico, sempre fez os investimentos necessários para preservar nossa liderança, isso continuará sendo feito, porém, este é um momento de extremo cuidado e realmente a prioridade agora é tentar atravessar esta crise. Obrigada, Leopoldo. Domingos, o Leopoldo falava agora de uma coisa importante, que é a questão de preservar a caixa, né? A gente está num cenário em que a preservação do caixa é fundamental e a gente sabe que os processadores estão sofrendo bastante com a questão da inadimplência. Você falou disso rapidamente ali na primeira pergunta. Isso tem sido um dos principais dificultadores para os processadores nesse momento, a questão da inadimplência? Seu microfone não está aberto. Desculpe. eu acredito que nenhuma empresa sobrevive sem dinheiro. Eu sou da filosofia de que eu acho que o mercado em si ele tem que ser honrar com seus compromissos. Isso para a saúde ou a pouca saúde que resta às empresas, né? Seja qualquer que seja ela, a usina, o transformador ou o vidraceiro. O compromisso assumido, o compromisso realizado, isso é uma coisa que a gente tem que manter para que sobreviva toda a cadeia. Porque o dinheiro é o que faz movimentar, é o dinheiro que vai fazer realizar e talvez até salvar muitas das empresas. Então, aqui talvez seja até um apelo, né? Para que as pessoas honram seus compromissos da melhor forma possível, dentro daquilo que cabe no bolso neste momento de cada um. Obrigada, presidente. A gente recebeu aqui uma pergunta de quem está assistindo a gente, que é, existem alternativas para o faturamento reduzido? O que seria melhor? Ampliação de vendas? Busca de novos clientes? O que vocês comentam, pessoal da Sebrace? Eu vou pegar o gancho com o que a Sebrace tem feito nos últimos tempos. Realmente, se tem uma palavra de ordem para este momento, é responsabilidade. Eu acho que querer pegar vendas que, em definitiva, não sabemos que são do vizinho, não ajuda no momento atual. Por isso, é importante a gente se balizar pelos indicadores que cada um tem. No caso da Sebrace, a gente se balizou pelos indicadores que o Flávio comentou na primeira pergunta. E, nesse sentido, nós estamos acompanhando a queda de mercado e tentando nos adequar com diferentes medidas, como, por exemplo, na redução de custos, com a medida provisória 9,3,6, tentando reduzir a nossa jornada e os salários dentro da fábrica durante um certo período. por outro lado, suspensões quando aplica e demais. Então, não é o momento de sair a bocanhar o mercado e sim um momento de preservar o que a gente tem e ser extremamente cuidadoso com os custos, com os investimentos e, fundamentalmente, com a preservação do caixa. Então, a Sebrace tem feito uso dessas medidas. Houve suspensão de contratos, foi necessário fazer desligamentos, vocês colocaram a equipe em home office, a gente já viu até algumas mensagens a esse respeito. Como é que está sendo na perspectiva de gestão de pessoas, como está sendo atravessar esse momento? E, agora, nós trabalhamos em três frentes. A primeira frente, que o que o Reinaldo já comentou, que foi a primeira prioridade, que é a preservação da vida e da segurança de nossos funcionários. Então, nessa primeira prioridade, a gente afastou as pessoas que estão nos grupos de riscos, nos dimos férias coletivas para uma quantidade expressiva de nossos funcionários numa primeira etapa e nós adotamos também novos protocolos de trabalho. O COGEL, home office, que tem dado excelentes resultados, que, diga-se de passagem, eu acho que é uma coisa que dificilmente vai voltar para trás, não que a gente vai manter toda a equipe em home office, mas, com certeza, vai ter algum tipo de rodízio no futuro. Tem uma segunda, um segundo, uma segunda, um segundo ponto onde a gente trabalhou, que é a preservação dos empregos, é bom lembrar que a Cebrasse, na crise de 2015 e 2016, focou nas exportações, focou no desenvolvimento de produtos de valor agregado e nós conseguimos atravessar aquela crise sem demitir ninguém. Neste momento, neste período concreto, nós estamos trabalhando sujeitos a MP936, como comentei anteriormente, teve redução de jornada e redução de salários e isso do primeiro ao último funcionário, independentemente da hierarquia dentro da nossa organização, teve suspensões também, onde a gente garantiu até 70% do salário líquido de nossos funcionários e, nesse sentido, temos, de novo, feito um esforço para preservar os empregos. O terceiro ponto que é fundamental é a preservação da sustentabilidade financeira da empresa. De novo, custo, investimento e, fundamentalmente, preservação do nosso caixa. Obrigada, Leopoldo. Flávio, a gente recebeu aqui uma pergunta de quem está assistindo, que é como está o mercado de espelhos e refletivos? Então, o mercado de espelhos, ele depende não só da decoração, como da parte de obras também, tanto obras novas, quanto da parte de reforma. hoje fica difícil na questão de obras uma pessoa procurar contratar um serviço para alguém entrar na casa dela para colocar o espelho. Então, isso também está correlacionado ao comércio. Apesar que a questão da construção civil para os hidraceiros foi aberta no Estado, mas a questão do comércio e da sensibilidade do consumidor para o problema existe ainda. Então, ou seja, há um impacto forte na questão do movereiro, que é outro segmento importante, que é a utilização do espelho. A gente comentou que as indústrias pararam 100%, tá, Yara? Então, no mês de abril, infelizmente, a gente teve o impacto dessa indústria de não comprar nada. Então, infelizmente, a questão do espelho sofreu muito nesse momento. Isso está sofrendo. Com relação ao vidro de proteção solar, algumas obras se mantêm ainda, obras que já tinham sido contratadas. o que a gente comentou, o nível de lançamentos caiu, mas as obras que estão no mercado, o pessoal está procurando talvez num ritmo mais lento, mas continuar com a aplicação dos produtos. Então, a gente ainda mantém uma determinada venda, só que com um impacto também bastante alto em relação à redução, tá? Mas não tão grande quanto a relação espelho, porque os prédios já estavam com sua estrutura preparada e agora precisam fazer o revestimento, né? E isso, chegando no momento do vidro, eles estão procurando manter um determinado cronograma, atrasando um pouco, mas sem um impacto como os demais segmentos, tá? Obrigada, Flávio. E aí, eu tenho uma outra pergunta que está aí um pouco relacionada a isso, que é a questão de ociosidade nas têmperas. A gente sabe que, né, por conta da realidade do mercado, mesmo antes do coronavírus, a gente já vinha com um índice de ociosidade razoável, a gente até incluiu essa pergunta esse ano na pesquisa do Panorama Abravidro, que a gente deve lançar aí no começo de junho, e aí eu queria saber de vocês, eu sei que vocês fazem um monitoramento próximo aí aos clientes, como é que vocês estão vendo a ociosidade nos temperadores hoje? Interessante, né? Só para pontuar com relação a essa pergunta, o vidro temperado, ele corresponde por quase 40% de todo o vidro no mercado nacional, o vidro temperado de conção civil, ou seja, de cada 100 toneladas, 40 toneladas, vai para uma têmpera para fazer um box, para fazer uma instalação, tá? Então, a gente acompanha esse indicador, Yara, já há bastante tempo, né? Porque pela importância desse segmento, a gente, todo mês de janeiro, a gente faz a contagem com os nossos clientes. Quem não comprou, quem não comprou, tal, onde está, né? Então, a gente faz essa pesquisa, então, nesse último janeiro, agora recente, o último número que nós temos são de 556 fornos de tempera, tá? Em sua maioria são fornos horizontais, né? Então, alguns ainda verticais, mas ainda existem, mas sua maioria são horizontais. O ano passado, nós tivemos a entrada ainda de dois fornos, tá? Mesmo com a situação do mercado ainda não tão pujante, ainda tivemos a entrada de dois fornos. O que, o que às vezes preocupa, a gente começa, a gente comenta muito para com o mercado, junto com vocês da Bravidro, nós tivemos um crescimento de mercado de dois mil para dois mil e três, que o nosso mercado triplicou no geral, o mercado do vidro, né? E houve aquela tendência muito grande de se investir num forno de têmpora, a questão do crediário mais fácil, a questão de produtores locais facilitando a aquisição de um forno novo. Então, só para você entender que esse número de 556, de dois mil e treze, que o mercado começou a cair, esse número chegou a quase duzentos fornos nesse período de 2013 a 2020, né? Então, num período já ruim. Então, isso acaba gerando um indicador que a gente procura acompanhar, Yara, que faz parte da sua pergunta, que é a ociosidade. Só que para, vocês vão estar pesquisando agora, vão colocar no panorama, só que para formatar essa ociosidade, a gente precisa entender qual que é a capacidade produtiva, né? Então, a gente usa uma capacidade produtiva teórica. Nós pegamos que um forno de tempera, ele tem condições de produzir em torno de 20 mil metros quadrados por mês, um forno de tempera horizontal, né? É lógico, tem fornos com pré-câmera que produzem muito mais, tem fornos de última geração e a gente tem fornos de alta tecnologia no nosso mercado, mas a gente coloca esse número como o escopo, ou seja, 20 mil metros para um forno horizontal e 5 mil metros para um forno vertical. Multiplicando pelo 556, Yara, numa situação de mercado que é o que fechou o ano passado, a gente teria uma capacidade produtiva de 110 milhões de metros quadrados por ano, tá? Essa é a capacidade do Brasil em relação à têmpera, 110 milhões de metros quadrados. E você, Pé, e a gente sempre procura fazer a correlação do panorama do vidro, né? Mas o mercado do ano passado não deve estar muito diferente do levantamento que nós fizemos, ele deve estar muito parecido com 2018. Nós tivemos um primeiro semestre bom ano passado e um segundo semestre ruim, então, em sua média, o número ficou parecido, talvez uma pequena diferença de crescimento ou de queda, mas parecido com 2018. Então, ou seja, o que saiu no panorama de 2018 era em torno de 30 milhões de metros quadrados de mercado, de vendas, no ano. 30 milhões com uma capacidade de 110, você tem uma ociosidade em torno de 70%, né? Que é o que apareceu o ano passado. Então, é um número astronômico. Então, por isso que, às vezes, a gente sempre procura estar preocupado com essa questão da competitividade entre todos, né? Porque com 70% de ociosidade, a disputa fica bastante grande, né? É lógico, Yara, se você perguntar agora a situação de agora, né? Como a gente comentou com a queda de mercado e esse mês 50%, outro mês também. Então, a matemática ela fica fácil, mas eu diria para você que esse momento agora não é o melhor para se falar de ociosidade. O que tem que o pessoal enxergar é, na verdade, a questão o mercado diminuiu, é uma situação que não adianta eu querer tomar o pedaço do bolo. Por quê? Porque isso vai acabar gerando outro dano que são piorar mais ainda as suas margens. Então, tem como foi colocado pela diretoria e que a Cebra está fazendo, procurar usar de todas as ferramentas que se tem para reduzir custos com relação pessoal, colocar MP em funcionamento, para que essa competitividade não faça a gente sair desse momento pior do que a gente viu. É lógico, vai ser difícil essa atuação, mas pelo menos no nível de competitividade, puxa vida, não adianta, a gente vai ter que reduzir para poder sair melhor. Por quê? Porque a ociosidade já é melhor. Yara, está mudo. Obrigada. Pensando aqui, a gente consegue falar um pouquinho de, se vocês já conseguiram mensurar o impacto financeiro da crise? Yara, realmente o mês de abril, eu diria que é um mês para o esquecimento. É um mês onde a gente praticamente não teve faturamento e teve absolutamente todas as despesas para serem honradas. Então, vai ser um mês que vai ser um ponto de inflexão histórico, pelo menos na história da nossa empresa. É realmente um momento preocupante e um momento preocupante onde ainda mais ele foi agravado por outros três fatores que são externos também. O primeiro, vocês têm acompanhado a queda do barril de petróleo a nível internacional, que inclusive nos Estados Unidos chegou a valores negativos, e isso não se vê refletido aqui no preço do gás natural. Então, a gente continua com um custo de gás natural muito acima da média inclusive que a gente tem aqui na região da América do Sul. O segundo ponto é o dólar. A desvalorização cambial que vocês têm acompanhado faz com que todas as componentes importadas, tanto em nossos investimentos, se a gente estava falando, por exemplo, do reparo do C2, tem um monte de componentes como os refletários que são importados, como assim também as materias primas dentro das barrilhas, que a principal absolutamente impactadas pela desvalorização se han cambiado. E a terceira, que está um pouco relacionada com aquela pergunta que um dos ouvintes fez, de se é o momento de tomar o mercado do outro, de ampliar as vendas e demais. Nós temos visto alguns movimentos nesse sentido no mercado, que realmente são negativos e não é um momento para esse tipo de situações. Então, realmente, o resultado financeiro de abril extremamente impactado e uma preocupação enorme pela sustentabilidade financeira futura da empresa. sentado, eu diria de novo, duas palavras de ordem, a primeira responsabilidade e a segunda rentabilidade. Obrigada. A gente tem aqui algumas perguntinhas que estão chegando para a gente pelo Instagram. o mercado de exportação também está com baixa demanda? Essa pergunta, eu acho que é importante. Nosso principal mercado de exportação é a América do Sul. A estratégia que foi adotada na maioria dos países da América do Sul foi um pouco diferente do que foi adotada aqui no Brasil. O sistema de isolamento social foi mais rígido, começando pelo Peru, por exemplo, o isolamento foi não apenas das pessoas, mas também da circulação de mercadorias. Então, realmente, nossas exportações durante este período estão sendo bem impactadas. Por outro lado, das conversas que nós temos com nossos colegas nas diferentes regiões do mundo, nos nossos grupos, a realidade que está se vivendo na América do Norte, na Europa, na Ásia, não é muito diferente da que estamos vivendo na América do Sul. Então, um negócio automotivo parado, um negócio industrial parado, a construção civil caindo a níveis muito baixos e, realmente, uma sociedade muito grande. Então, hoje, dificilmente se tem oportunidades importantes de exportação. Tem também uma pergunta aqui que eu mesmo já vou responder. Gente, a live vai ficar salva, sim, depois vocês vão poder assistir por mais 24 horas aqui no Instagram e ela vai ser depois publicada nos nossos outros canais. A gente tem uma pergunta aqui, bom, qual a visão de vocês sobre a concorrência? Acho que você tocou nesse assunto muito rapidamente aí, né, Leopoldo? Não sei se vocês têm algo diferente a dizer respondendo a essa pergunta da audiência. Eu acho que o ponto, Yara, já foi coberto por nós quando a gente falou da nossa visão de mercado, do momento do mercado e da responsabilidade que cada ator tem que ter. E cada ator ao longo da cadeia, eu acho que não é falar só do nosso concorrente, eu acho que cada um dos atores ao longo da cadeia precisa ter bastante responsabilidade nesse momento, tendo claro, sim, que a gente vive uma crise, um mercado bastante difícil nesses últimos 45, 60 dias, mas que é passageiro. Isso daqui no médio prazo os indicadores quando a gente olha já as projeções de PIB, por exemplo, para o próximo ano, já sinalizam uma retomada importante. Então, o que precisamos chegar todos vivos até lá e nesse sentido é muito mais do que se preocupar com a concorrência em si, o que a Sebrace faz hoje é assumir muita responsabilidade no seu papel, na sua atuação, na linha do que o Léo falou, protegendo nossas equipes e garantindo a sustentabilidade do negócio. Obrigada, Valu. A gente recebeu também uma pergunta específica sobre como está o mercado de laminado. O mercado de laminado em linha com o que eu tinha comentado com a nossa mercado de vidros e proteção solar, ou seja, aquelas obras que começaram estão em fundamento, talvez não no mesmo ritmo que anteriormente, mas o impacto foi um pouco menor do que a questão do espelho, a questão do float, mas é um mercado também que tem sofrido bastante. Nós temos várias linhas de laminado no Brasil, como a gente falou da questão do temperado, existe também uma ociosidade com relação a linhas de laminado, você vê que a maioria das linhas não trabalham todos os turnos, não trabalham em sua plenitude. Então, isso também fez com que a questão do laminado, a gente procurar, a gente acabou tendo uma tendência de preços muito desvalorizados. Então, essa questão da ociosidade também no laminado, o preço do laminado hoje é barato e a gente tem um componente que é um PVB de matéria-prima importada, que está tendo o aumento de custo de forma a cavalar, mas eu diria para você que o momento agora ele se mostra um pouco melhor que os demais, mas ainda de uma forma também com uma queda bastante brusca. Obrigada, Flávio. A gente tem uma pergunta aqui, imagino que seja para o Valu. Valu, como que está o mercado do vidro impresso, texturizado, como perguntou aqui a pessoa para a gente? estar sofrendo ou passando ou vivendo a mesma situação, vamos colocar dessa maneira, que o mercado do vidro float não é diferente, o mercado recua como um todo, sem ter nenhuma situação específica para o vidro impresso e da mesma forma que no float também foram tomadas as medidas no sentido de um lado manter um estoque adequado, fazer manutenção, superar esse primeiro momento e garantir o correto mercado ao longo do segundo semestre. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Leopoldo. Leopoldo, eu acho que a gente já estava comentando de reforma do forno, C2, C4, C6, a previsão de realização, como é que está andando o forno da Vasa na Argentina? Nós teríamos como inauguração prevista para o primeiro semestre de 2020. Domingos, a pergunta eu acho que boa. A primeira coisa para contextualizar, eu acho importante entender o que é que aconteceu na Argentina nos últimos 46 dias, o governo lá decretou quarentena com restrições à circulação das pessoas. Então, toda a operação da Vasa, todas as operações de nossos clientes na Argentina, elas foram impactadas por essa resolução do governo. No caso específico do site onde estamos fazendo o novo float, as coisas não foram diferentes, inclusive fornecedores que tinham viajado do exterior para a Argentina tiveram que sair do país com todas as restrições que foram colocadas pelo governo e o site, a partir desse momento, ficou fechado. O que nós podemos ver, e temos uma foto para ilustrar isso aí, o lado positivo é que nós já completamos praticamente toda a construção civil e o que dá para ver nessa foto é que todo o prédio externo ele já está terminado e muitas das áreas internas também estão com um grado de avanço importante. Assim que o governo flexibilizar e começar a liberar a quarentena que temos hoje, nós vamos a restabelecer todo o cronograma do projeto. Evidentemente, tem fornecedores nossos do exterior que lhe foram impactados, tem equipamentos que estão demorados conforme os prazos originais, portanto, a gente vai refazer todo o cronograma uma vez que o país volte a uma situação normal. Com certeza, o que sim posso afirmar é que a obra vai continuar, que ela está em um grau de avanço super importante. Agora, levando em consideração a crise que a pandemia trouxe, com certeza o startup não vai acontecer dentro deste ano calendário. Vocês acham que pode haver uma mudança no modelo de negócios do vidro, seja no processamento, seja na usina de base, enfim, devido aos impactos desse momento que a gente está vivendo? Isso é uma pergunta que chegou aí da audiência para a gente. Eu acho sem dúvida nenhuma uma série de hábitos vão mudar por conta dessa pandemia e ninguém sabe qual vai ser a extensão dessa mudança. Eu acho que as mais óbvias são aquelas relacionadas a tudo que é digital, tudo que é e-commerce. Eu acho que essas são as mais óbvias. No caso específico da indústria do vidro, a gente ainda não detectou mudanças significativas, mas sem dúvida nenhuma o vidro não vai escapar de passar por esse lado também, eu diria, entre aspas, uma transformação digital. Eu acho que a nossa indústria não escapa e as relações entre usinas, processadores, ponto de venda, consumidor final, eu acho que no médio prazo a gente não escapa também de embarcar nessa onda como consequência da aceleração provocada pela pandemia. A gente falava há pouco da questão do home office, de como isso agora estabeleceu-se um novo paradigma. Eu acho que muitas empresas tinham medo de investir nisso, como é que funciona, como é que fica a questão da produtividade e tal, e hoje a gente vê cada vez mais empresas falando que como foi no susto e deu certo, as empresas devem passar a usar isso de forma mais sistematizada, mais ampliada. Então, esse impacto se dá em tantas outras coisas que também o fato de a gente ter que fazer obrigatoriamente muitas vezes nos faz avançar naquilo que a gente não pensaria em avançar se não fosse por obrigação. Eu acho que a gente vai ter Ok. Domingos, a Abravidro está completando 30 anos agora nesse mês de maio, em plena pandemia. O que a entidade está fazendo nesse período de caos para defender os interesses dos processadores e distribuidores? Bom, primeiro que, a primeira atitude que a Abravidro teve foi interromper todas as festividades que elas se dariam até durante a Gless nesse momento de pleno caos. Então, nós também temos essa consciência de que os gastos têm que ser cortados de uma forma sabe, total. adotamos o homeopse, isso foi a primeira atitude que a gente teve, mas não impede de estarmos atendendo a todo vapor em sua plenitude. Todas as solicitações, todas as informações necessárias que chegam até nós, nós estamos atendendo na sua totalidade. Existe a defesa de interesse, isso anda silenciosamente, muitas vezes as pessoas não sabem o trabalho que a Bravidro tem, muitas das vezes participando junto às usinas, outras individualmente, mas o trabalho é intenso, é incessante, as nossas vindas e vindas aos estados, ao Distrito Federal, em todas as esferas, a gente tem agido também para que a gente fique atento a tudo aquilo que atende aos interesses da classe vidreira. Temos ali informações de qualidade, eu acho que isso daí é indiscutível quanto a Bravia. O profissionalismo de todos os funcionários, eu acho que isso não se discute. Isso daqui é assim, o nosso jornalismo é um jornalismo sério, nós temos uma revista de total credibilidade do mercado, e isso nós não abrimos mão e não podemos deixar o mercado sem essas informações. Temos outros pleitos junto ao Ministério da Economia, onde a gente está brigando por algumas coisas, de interesse de toda a classe, nós temos também, junto a outros órgãos, como a ENEL, que nós estamos discutindo entre a distribuição e o consumo de energia, isso daí é de interesse de todos, eu acho que nós temos uma responsabilidade com toda a cadeia vidreira, eu acho que desde as usinas até o consumidor final, é isso que a gente faz e a gente não abre mão disso, essa seriedade de trabalho e eu acho que nesse momento, com todas essas diretoria que a gente tem, com os nossos associados, eu acho que a gente continua no caminho certo, eu acho que a gente está prismando para isso, que a gente saia dessa pandemia da melhor forma possível e as festividades ficarão para o futuro. Obrigada, Domingos. Gente, a gente está começando a se aproximar do final da live, estamos perto de completar uma hora, então eu preciso fazer uma pergunta que eu acho essencial e depois a gente volta a fazer mais algumas perguntinhas de quem está nos assistindo. A minha pergunta é, a gente está desde dezembro do ano passado com o processo de revisão do anti-dumping do float, como é que é a perspectiva para a renovação desse anti-dumping na visão da Sebrace, Leopoldo? Yara, esse trabalho vem sendo conduzido pela Vividro e é um trabalho que já vai mais de um ano nisso aí. Começou, diria, no começo do ano passado, inclusive até com uma viagem para a China que a gente fez para coletar informações e todos os informes que eram necessários de ser preparados foram preparados e o pleito foi protocolado em julho do ano passado conforme o calendário original que estava previsto. Logo, na sequência, aconteceram as auditorias em cada uma das fábricas. Essa etapa também já foi encerrada em novembro do ano passado e agora está sobre consideração do Descom. Então, toda vez que a gente é acionado para o esclarecimento, nós participamos nisso aí, porém, diria que a maior parte do trabalho que tinha que ser feito do lado da Vividro já foi feito, já foi entregue e nós temos uma expectativa positiva. Evidentemente, a decisão não depende da gente, porém, nós estamos com a consciência absolutamente tranquila que todas as coisas que tinham para ser feitas e todos os esforços foram feitos. Então, vocês acreditam que vai haver uma renovação para todas as origens que hoje estão contempladas? sim, nós acreditamos que isso, pelo menos, é o que nós estamos pleiteando e o que nós gostaríamos de que aconteça e é fundamental neste momento de crise que a gente consiga usar o mais plenamente possível a capacidade instalada que nós temos aqui no Brasil. Se ainda por cima vão entrar importações a preço de dumping vindas de outros mercados realmente a situação nossa vai virar caótica. é fundamental a preservação dessas antidampas. Tá bom. A gente tem aqui uma pergunta se há estratégia de conversa direta da Sebrace com vidraceiros. Olha, o canal privilegiado de contato com vidraceiros obviamente são os nossos clientes o que a Sebrace faz sobretudo dentro do seu projeto da franquia Habitar é fazer um trabalho de promoção mas no sentido de promover um produto em específico que é a contrapartida que a gente dá uma das contrapartidas que a gente dá aos nossos franqueados. Então é esse o canal que a gente estabelece para muito focado no Habitar entendendo mais uma vez que o canal privilegiado de contato é via nossos clientes. Tá bom. Bom, a gente está quase chegando aqui no finzinho da live então eu queria dizer que as perguntas que não foram respondidas agora a gente vai buscar respondê-las para vocês diretamente por inbox repetindo que essa live vai ficar gravada então vai estar disponível aqui por mais 24 horas e em seguida nos nossos outros canais e antes de passar a palavra para o nosso presidente e para os nossos convidados fazer as suas considerações finais eu queria convidar vocês a na próxima terça-feira dia 12 estarem aqui conosco de novo às 15 horas numa live com os executivos da AGC. Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco e agora eu passo a palavra ao domingo nosso presidente para as suas considerações finais. Agradeço a disposição dos profissionais e diretores da SEBRAS eu acho que isso daqui não foi somente uma iniciativa da Abra Vida eu tenho que dizer que nós estamos pensando todos juntos nessa pandemia e que isso foi de comum acordo nós estamos aqui levando informações para todo o mercado e coloco à disposição eu como Abra Vida a qualquer informação que vocês e que se faça necessário e de mão eu agradeço a todos aqueles que participaram ativamente ou visualizando o nosso primeiro live da Abra Vida obrigado e boa tarde Flávio você tem uma mensagem aí de encerramento da SEBRAS para a gente é bem curtinho e era só agradecer mesmo pela oportunidade de fazer parte da primeira iniciativa da Abra Vida para uma live para com o mercado eu acho que momento infelizmente ele não é positivo mas é nessas horas que realmente a gente precisa estar juntos tanto nos trabalhos que eles vão continuar derivados dessa ociosidade desse resultado que a gente vai ter com relação à pandemia mais do que nunca o mercado precisa estar juntos para que a gente possa promover soluções melhores para os nossos clientes para o nosso mercado e nada melhor do que essa união acho que o ponto que foi colocado aqui também nesse momento precisamos ter muita responsabilidade acho que as nossas ações elas tem que ser muito cautelosas para que a gente não piore mais ainda o dano dessa questão que nós estamos passando e torcer também para que haja um alinhamento político com relação ao presidente com relação aos governos estaduais para que a gente consiga ter um direcionamento melhor independente de questão partidária acho que o momento agora para a gente ficar nessa discussão política mas que a gente tenha realmente ações para que a gente possa realmente ter critérios para sair disso da forma mais rápida possível que é o que a gente precisa por mais que a Sebrace seja uma empresa forte por mais que a gente tenha um segmento consolidado a gente entende que o mercado ele precisa voltar ao normal o mais rápido possível obrigado a todos pela participação também tanto nossos amigos quanto nossos clientes nossos parceiros o pessoal da Sebrace que mandou algumas mensagens muito obrigado a todos eu agradeço então a todos vocês pela disponibilidade de estarem aqui com a gente hoje batendo esse papo sobre o mercado espero que a gente possa voltar a falar futuramente uma conjuntura mais favorável que os assuntos sejam mais leves né então muito obrigada e para você que estava aí nos assistindo então não esqueça na terça-feira que vem a gente volta com outro bate-papo dessa vez com os executivos da AGC para a gente falar um pouquinho sobre o nosso mercado e a pesquisa que a AGC realizou com processadores brasileiros sobre como está o funcionamento durante a pandemia quais são os desafios quais são os maiores problemas enfim vamos ter bastante assunto bacana para conversar gente é isso agradeço em nome da Abravidro não sei se o presidente quer falar mais alguma coisa aí muito obrigada e até a próxima obrigado obrigado até logo obrigado até logo tchau 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 tchau